Eu tenho desprezo aquela Que tanto me quer Fui foco e do fogo Na louca paixão Aquela que tanto amava Eu dei atenção Uma casa Alguém chocou no meu quintal A minha mulher achou Isso foi do meu mar Alguém que sabia de tudo Fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que tinha me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Uma casa Alguém chocou no meu quintal A minha mulher achou Isso foi do meu mar Isso foi do meu mar E hoje só resta saudade Eu estou do meu mar E hoje só resta saudade Eu estou do meu mar E hoje só resta saudade Eu estou do meu mar E hoje só resta saudade Eu estou do meu mar E hoje só resta saudade Eu estou do meu mar E hoje só resta saudade O que fazer Se cana, jogue a casa Sobre a mesa E por favor, tente me dizer Se cana, joga a casa Sobre a mesa E por favor, tente me dizer Os símbolos Na hora da partida Tem a despisa e a palavra pra Deus Ela se foi dizendo Que vai embora e tudo morreu Eu fiquei desesperado Sem saber o que fazer Cigana, joga a carta sobre a mesa E por favor, tente me dizer Cigana, joga a carta sobre a mesa E por favor, tente me dizer Joga a carta sobre a mesa, Cigana Pode me falar Joga a carta sobre a mesa, Cigana Pode me falar Mas ela está com o outro, Cigana Mas ela vai voltar Mas ela está com o outro, Cigana Mas ela vai voltar E aí Música Se eu não voltar pra casa, eu posso me ver Aqui tão sozinho, até se ilusão A pesquisa que eu fiz, foi deixada assim Do meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como posso esquecer o amor que eu te dei De vantar, mas de o dano Pagamento É raro, é humano, foi eu quem errei O pé não foi feito, pra quem sabe dar Mas tinha certeza que no meu regresso O meu grande amor vai lhe perdoar Vou faltar pra tudo o que era medo Vou chegar no portão, sei que vou chorar De vantar, mas de o dano Agamento Amor, que bom rever você, meu amor Amor, que bom sentir você perto de mim Minha amiga senhorita Eu nunca vou lhe dizer Você jamais me perguntou Você jamais me perguntou O que eu tenho é quase nada Eu tenho só um abrigo Me trago o que é seu E vem morar comigo Aqui é pequeno, está pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é mais boa Tem um violão que é mais boa